Oi, eu sou o palhaço carinha, eu sou careca aqui em cima e também sou careca aqui em ba... Opa! E aí galera, fala aí jovens! E aí beleza? Eu vim falar pra vocês, essa é a parte 1 e terão outras partes, né? Terão outras partes dos melhores animes dublados lá na Nossa Senhora, Nets of Plants. Beleza? Parte 1 dos melhores animes dublados, que eu sei que vocês gostam muito de animes dublados. A maioria dos estilos do meu canal, curte dublagem. Curte muito! Então, eu tô fazendo uma homenagem aqui, né? Principalmente porque o vídeo que teve mais visto no canal foi uma dublagem, mas não foi uma dublagem oficial, uma dublagem que eu fiz, junto com alguns inscritos, né? Uma fã dublagem da Luta dos Canoas vs Meliodo. Então, em homenagem ao maior vídeo do canal, eu vim trazer esse vídeo aqui pra vocês. É uma lista, né? De 5 animes que são dublados e que são bravos. Sabe que é anime bravo, é anime bom? O primeiro e o quinto anime, em quinto lugar, vamos falar Kenga Ashura. Tá pensando na morte da mezerra, é? Agora que tu entrou no meu jogo, eu vou te rasgar inteiro! Alguém me belisca e que bafo é isso? Ué, senhor Itakiyama, chega desse jogo duro, que tal você só anotar o meu telefone? Pode ser? A gente conversa lá no zap. Qual é o nome dele? Eu preciso saber o nome! Pera aí, tu não sabe o nome do teu noivo, não? O nome dele é Tokita, cabeça de pica! Mano, Kenga Ashura é um anime que se baseia... É parecido com Baki, só que Kenga Ashura, ele tem uma história diferente, uma história mais intrigante e é mais porradaria do que Baki. Baki tem porradaria? Tem violência? Tem. Baki também tá na minha lista, por isso que Baki tá até acima de Kenga Ashura. Mas Kenga Ashura tem uma história que te prende ali pra você tentar descobrir algum mistério entre os personagens principais. E Kenga Ashura a dublagem tá incrível! Mano, só dublador top, eles não têm vergonha de falar palavrão. Mano, a dublagem de Kenga Ashura tá incrível! Se você não viu esse anime, ele é estilo Baki, a anima só é 3D, mas dá pra se acostumar, cara. O anime é muito bom! Assiste lá, Kenga Ashura, dublado na Netflix. Em quarto lugar, tem Baki, né? Baki não tem só uma temporada, já tem três temporadas. Tem Baki, tem Baki esse, tem Baki ama. Eu só vi a primeira temporada de Baki, não tive tempo antes de ver as outras, mas Baki também é um anime que é bom pra cacete, mano. Se você quer ver um anime que representa a luta real, Baki, tanto Baki quanto Kenga Ashura, os dois eles representam luta reais. Kenga Ashura eu ainda acho mais realista que Baki. Como assim luta real? Pra você que acompanha luta, tipo assim, jiu-jitsu, luta livre, acompanha UFC, você sabe como são as luta reais, porque os animes eles aumentam muito, exageram. E esses dois animes, tanto Baki quanto Kenga Ashura, eles trazem um realismo ali. Um pequeno realismo, porque o que os cara fazem ali nos primeiros episódios da primeira temporada de Baki, não tem nada de realismo não. O cara parar, o cara parar uma bala com a boca. É, tem muita coisa ali que é exagerada em Baki. Então, na minha opinião, mesmo eu estar botando Kenga Ashura em quarto lugar, eu prefiro, não, mesmo eu estar botando Baki em quarto lugar, eu prefiro Kenga Ashura. Mas Baki tem mais qualidade de roteiro e também tem uma história melhor, porque foi mais abordada. Já tem quatro, já tem três temporadas de Baki. Enquanto Kenga Ashura tem uma temporada só. Então, Baki tá em quarto lugar. Em terceiro lugar, é um anime que não é a original Netflix, mas ele tá lá na Netflix, cara. Ele tá lá na Netflix e é Parasite. Parasita, já trouxe esse anime aqui no canal. É anime de um rapaz que recebe um parasita no corpo dele. Diferente das outras pessoas, que esse parasita é um alienígena, entendeu? Ele entra no corpo das pessoas pra dominar o corpo e tentar literalmente acabar com a humanidade. Só que diferente dos outros, das outras pessoas que receberam o parasita, ele não morreu. Porque o parasita, ele entra no corpo da pessoa, ele come o cérebro da pessoa e ele assume o corpo da pessoa. A pessoa nunca amava, a pessoa é morta. Só que esse garoto, ele é tão especial que esse parasita, quando atuou no corpo dele, não conseguiu dominar o corpo dele. E acabou se acostumando com ele e acabou virando amigo dele. O parasita, uma coisa que assassina. Mano, a história é muito boa. Parasite tá em terceiro lugar porque é um anime que te prende. É um anime que eu já vi a primeira vez e eu quero ver a segunda, eu quero ver a terceira. É um anime que a história é incrível. E também ainda tem uma lição de moral ali sobre o meio ambiente e sobre você. Sobre você poluir as coisas, vá que não. Parasite é um anime que realmente merece destaque. Ah, tem agora sim mais um original Netflix. Temku Shimpã. Cara, tu botou Temku Shimpã em segundo lugar sem saída. Lembrando, essa aqui é a opinião minha, cada um tem a sua opinião. E eu vou fazer outras listas, isso não quer dizer que são os cinco melhores animes da Netflix. Esses são os cinco animes dublados bons que eu vi recentemente que eu lembro, entendeu? Eu vou fazer uma outra lista pesquisando. Em segundo lugar, Temku Shimpã. Temku Shimpã sem saída é um anime incrível. Que trata de uma realidade paralela onde as pessoas têm que ficar fugindo de outras pessoas que estão querendo assassinar elas. E, mano, esse anime é incrível. Eu não vou dar a sinopse dele, porque ele que você botei em segundo lugar, é porque o anime é incrível. Assista Temku Shimpã, assista Sem Saída. É um anime que tem comédia, é um anime que tem drama. Sim, tem uma história ali pesada ali por trás daquilo do... Por exemplo, é um anime que ele se baseia um pouco em ficção científica, ele se baseia um pouco em realidade paralela, entendeu? Em realidade espelhada. É um anime que tem uma pegada um pouco em ficção científica, mas ao mesmo tempo ele é um anime de terror. E as pessoas ficam fugindo de outras pessoas mascaradas que querem matá-las elas. Mas, na verdade, essas pessoas mascaradas não querem matar, querem fazer com que elas se mates. Olha só, essas pessoas mascaradas, elas assustam tantas pessoas, que as pessoas elas se matam. Só que quando a pessoa não se mata, quando a pessoa tem personalidade, aí sim a pessoa mascarada vai lá e cumpre o trabalho de matar a pessoa. Então, o trabalho é como se fosse um jogo. É você tentar fugir dessas pessoas mascaradas de subir de nível. Mano, é muito top, mano. E é muito um anime sangrento, é um anime dublado, que a dublagem também tá incrível. Mano, a dublagem tá maravilhosa. E, mano, as duas personagens principais, elas têm uma ligação, uma química que eu acho que elas vão virar namoradas na segunda temporada. Eu, tipo assim, eu sou evangélico, eu não sou de acordo com essas coisas. Mas, cara, existe esse tipo de coisa. E se elas virarem namoradas na segunda temporada, eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Tá bom? Então, assista anime sem saída, que é um nome português, ou nome japonês, Tenko Shinpan. É um anime muito bom. Primeiro lugar. Eden Zero. Mesmo não sendo também um original Netflix, ele foi dublado exclusivamente pela Netflix. Eden Zero. O que é Eden Zero? É um anime que é do mesmo universo de Fairytale. É um anime muito incrível e conta a história de um garoto que ele achava que ele era o único humano ali, pelo menos, daquele universo. Mas ele vivia num planeta de robôs. Só que depois ele encontra uma outra humana e ele descobre que os robôs estavam mentindo pra ele. E a história é estilo Fairytale. É muita porrada, muita ação e muita comédia. Então, se você... Por que eu botei em primeiro lugar? Porque eu amo comédia. Eu amo rir. E por isso que eu tô de palhaço. Então, por isso que eu botei Eden Zero em primeiro lugar. Porque eu sou muito fã da franquia de Fairytale. Eu queria a continuação de Fairytale. Eu quero. E tem a continuação no mangá. Tem. Então, eu quero que a continuação seja fita em anime. Então, eu tô querendo. Mas como o Fairytale, o anime e o mangá, o final do anime e o final do mangá, teve muito hate. Talvez eles demorem pra fazer a continuação de Fairytale. Então, por isso que eles fizeram Eden Zero. Pra fazer... Cara, a gente não pode fazer a continuação de Fairytale. A gente fez Eden Zero, que é o mesmo criador. Que faz parte do mesmo universo de Fairytale. É uma realidade paralela de Fairytale. Beleza. Beleza. Então, a gente aceita. A gente aceita. Então, assista Eden Zero. É um anime que você vai... Você vai ficar impactado com a história. Você vai se emocionar. Você vai se emocionar. Tu vai chorar se você tiver coração. E você vai rir muito. Vai rir pra caramba. Eu rir muito vendo Eden Zero. Então, Eden Zero é um anime que tá em primeiro lugar. Lembrando que eu vou fazer outra lista. Isso não quer dizer que são os cinco melhores animes. São os cinco animes que eu lembrei. E lembrando que essa é a parte um. Se tiver... Ó, vai ver a parte dois. Se tiver muito comentário e muita gente compartilhando. Então, você que tá aqui agora, nesse momento. Mano, deixa o seu like. Mas, deixa o seu comentário. O que você pensa? Ai, deixando o like ajuda os canais. Não, não, não. Não é só o like não, cara. Você precisa comentar. Porque comentando gera engajamento. Gerando engajamento, o algoritmo do YouTube vai ver que aquele vídeo é importante. E vai recomendar o vídeo pra mais pessoas. Ou seja, o comentário é mais importante do que o like. O like é bom pra gente saber como que o público tá reagindo ao conteúdo que a gente tá colocando. Entendeu? Mas o comentário é bom pra as pessoas discutirem e debater opinião. Então, é muito bom a sua opinião ser debatida aqui nesse vídeo. Mesmo sendo diferente da minha. Eu não sou esses caras que ficam eitiano. Então, eu quero a sua lista de 5 animes dublados que você gostou da Netflix. Ó, menos Nanatsu Nota Zai. Nanatsu Nota Zai todo mundo gosta aqui do canal. Ó, Nanatsu Nota Zai não pode. Mas, 5 animes dublados que você gostou da Netflix. Então, deixa aqui no comentário a sua lista, cara. Pronto. Eu quero que você comente. Só quero que você deixe o seu comentário. Eu vou fazer tudo pra você comentar. Deixa o seu comentário. Então, esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Então, me segue nas todas as redes sociais que eu tenho. Eu tenho tudo, tá? Eu tenho o Facebook, tenho o Twitter, tenho o Instagram. E, se você não tiver nada disso, tem o nosso WhatsApp, cara. Tem o nosso grupo do WhatsApp que você pode entrar a hora que quiser. O link desse grupo tá onde? Tá aqui na descrição. Beleza? Tamo junto? Tamo confirmado? E aí? Vai comentar ou não vai? Tô esperando você comentar. Então, veja aqui o vídeo anterior. É só clicar nessa imagem pra ver o vídeo anterior. Se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque não custa nada, nem o real. Até o próximo vídeo. E... Fui! Palhaço carequinha.